A vontade de unir jovens para uma ação solidária levou um grupo da paróquia Santa Rita de Cássia criar um projeto para a presidente prudente, o Anjos da Rua, que há dois anos ajudam desabrigados da cidade. Veja na reportagem de Nathalie Mendes e Benê Domingues. Toda segunda-feira é assim. Aos poucos eles vão chegando e em questão de tempo a cozinha se enche. Um lava, outro corta e mistura. E assim o trabalho vai tomando forma. É nesta cozinha que acontece a preparação dos alimentos. E com muito amor e dedicação, a solidariedade vai adquirindo cheiros e gostos. O projeto surgiu há dois anos e conta com o apoio de, em média, 15 amigos. Pessoas diferentes, mas com um objetivo em comum, ajudar o próximo. A gente criou esse projeto mesmo para poder colocar a mão na massa, para realmente a gente poder estar tendo contato com os mais carentes, os moradores de rua. Arroz, feijão, polenta e frango. Este é o cardápio de hoje e talvez seja a única refeição do dia de quem vai recebê-la. Eu consigo conciliar esse tempo na perseverança, porque a gente sabe que chegando aqui vai encontrar todo mundo. É um ambiente bom, um ambiente agradável, todo mundo trabalhando junto, todo mundo se esforçando. Então não tem como desanimar. Não tem como a gente cansar, a gente desistir desse projeto. Os voluntários se dividem em grupos e vão para as ruas. Agora começa uma nova etapa e essa talvez seja a mais emocionante delas. Acanhados, eles vêm se aproximando e a refeição, que há pouco foi preparada com carinho, chega ao destino final. Não somente o alimento, mas também uma palavra amiga. Para mim é muito bom mesmo, a gente poder ajudar, doar e ver realmente como está sendo feito, a forma que está sendo feito. Porque a gente vindo, a gente pode dar um pouco de carinho também. Todo mundo se alimenta com algum alimento, quer comida, então é bom para mim. E tem mais pessoas que pegam, então é bom, graças a Deus. Eu sinto feliz, não só pelo nosso trabalho aqui, mas pelas pessoas que recebem, a alegria deles. Então no momento que eu entrego a marmita na mão de alguém e essa pessoa retribui só às vezes com um sorriso, já é gratificante para mim. Cada nova entrega renova o nosso fôlego para poder estar disposto na próxima segunda-feira e fazer entrega. Quando a gente entrega comida para o morador de rua, ver a necessidade dele, o agradecimento, realmente fortalece a gente. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar é as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixe-nos cair de interação, para livrar-nos do mal. Amém. Se você quer ajudar com doações ou ser voluntário do projeto, acesse a página Anjos da Rua no Facebook ou entre em contato com o coordenador José Zalpa Jr. no número 996962472.